O ácido gamma-hidroxibutírico é um ácido gordo de cadeia curta sintetizado em 1960 como um análogo do GABA, capaz de atravessar a membrana hematoencefálica. Apesar de estar naturalmente presente no organismo dos seres humanos, é considerada uma substância de abuso, atuando como depressora do sistema nervoso central. Atualmente, uma das grandes preocupações é a sua utilização pelos predadores sexuais, sendo o GHB também conhecido como a droga da violação. Habitualmente, o GHB apresenta-se sobre a forma de um líquido e menos frequentemente em pó comprimidos, sendo administrado por via oral ou endovenosa. O GHB é absorvido no trato gastrointestinal, atingindo o pico de concentração plasmática em 15 a 30 minutos. Os seus precursores, gamma-butiralactona e 1,4-butanviol são também rapidamente absorvidos e posteriormente metabolizados em GHB. O metabolismo do GHB está intimamente relacionado com o metabolismo do GABA. O GABA é convertido pela enzima GABA transaminas em semi-aldeído succínico e este, por sua vez, é convertido em GHB através da enzima semi-aldeído succínico redutoso. O GHB pode sofrer duas vias de metabolização. Na via principal, sofre oxidação pela GHB desidrogénase, originando o semi-aldeído succínico, que é convertido em succinato pela enzima mitocondrial semi-aldeído succínico desidrogénase. Alternativamente, o semi-aldeído succínico também poderia ser convertido em GABA pela GABA transaminase. Na segunda via, o GABA sofre beta-oxidação. Em ambas as vias, o produto formado entra no ciclo de Krebs, originando CO2 e H2O. O tempo de semi-vida no plasma é de 30 a 50 minutos. Apenas 5% do GHB é excretado sem alterações, sendo praticamente indetetável na urina 12 horas após o uso. O GHB é um neurotransmissor que existe fisiologicamente no cérebro dos mamíferos, agindo como neuromodelador no sistema GABA-érgico. Atua como depressor do sistema nervoso central, provoca alterações no sistema dopaminérgico, inibindo inicialmente a libertação de dopamina, havendo em seguida um aumento, e medula também a atividade dos sistemas de serotonina e opioides. O GHB é libertado na fenda cinática, juntamente com o GABA, após a despolarização das células neuronais dependentes de cálcio. Este apresenta uma elevada afinidade para os receptores de GHB, presentes nos neurônios pré- e pós-sináticos. Em níveis fisiológicos, o GHB atua nos receptores de GHB acoplados à proteína G, onde iniba a libertação de GABA. Quando está presente em níveis suprafisiológicos, o GHB liga-se também aos receptores de GABA-B, para os quais tem menos afinidade, provocando a maioria dos efeitos clínicos e farmacológicos observados. Assim, o GHB atua tanto diretamente como agonista parcial do receptor de GABA-B, como também indiretamente, sendo o precursor do GABA. Os receptores GHB e GABA-B pré-sináticos inibem os canais de cálcio dependentes de voltagem, responsáveis pela exocitose de neurotransmissores, impedindo a sua libertação para a fenda cinática. O receptor GABA-B induz um potencial pós-sinático inibitório lento pela ativação dos canais de potássio retificadores acoplados à proteína G, diminuindo a excitabilidade neuronal. Os sintomas da ingestão de GHB variam com a dose administrada. Doses abaixo de 10mg por kg produzem efeitos ligeiros, tais como amnésia antrógrada a curto prazo, hipotetomia e euforia. A ingestão entre 20mg e 30mg por kg provoca somalência e mioclonia, enquanto doses superiores a 50mg por kg podem resultar em perda de consciência e coma. Estes sintomas surgem 15 a 45 minutos após a ingestão, persistindo durante 1 a 6 horas. Os efeitos observados pela intoxicação incluem vómitos, convulsões, tremores, alucinações, bradicárdia, depressão cardiorrespiratória, coma e morte, que geralmente resulta da falência respiratória. O uso concomitante de GHB com outras substâncias depressoras do sistema nervoso central, como por exemplo o álcool, pode aumentar a toxicidade devido ao efeito sinérgico na depressão do sistema nervoso central, contribuindo para o aumento de fatalidades. O diagnóstico de intoxicação por GHB é feito tipicamente pela apresentação e história do doente, apesar da dificuldade do diagnóstico diferencial com outras drogas sedativas e hipnóticas devido à semelhança dos sintomas. A maioria dos pacientes intoxicados recuperam totalmente com os cuidados de saúde adequados, nomeadamente medidas gerais de suporte e monitorização dos sinais vitais, dado que não existe um antídoto específico para reverter a intoxicação. O uso de GHB provoca dependência, sendo que os sintomas incluem insónia, mialgias, tremores, hipersedureza e ansiedade. O tratamento consiste em doses elevadas de benzodiazepinas de ação curta, estabilizadores de humor e antipsicóticos.